Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo da série do Seminário Internacional, que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e transmitido aqui através das nossas redes sociais. E você já sabe, todas as terças-feiras, sempre a partir aí das 19 horas, você assiste a uma edição inédita desse seminário. E esta é a publicação desta terça-feira, dia 25 de janeiro. E o nosso objetivo é o de apresentar para você sempre uma abordagem direta, para você entender com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje vamos discorrer sobre a segunda parte do tema Descrevendo os Dons Espirituais. Na semana passada, começamos a falar sobre os dons espirituais descritos pelo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 10. Falamos sobre os três primeiros dons, quais sejam a palavra de sabedoria, os dons de ciência e o dom de fé. Vamos ver hoje os próximos três dons e suas aplicações na vida do servo e também da igreja. Os próximos dons descritos por Paulo são os dons de curar. Este dom espiritual está citado por Paulo no plural, porque o Senhor, através deste dom, opera de várias maneiras, seja através de uma oração, ou de uma glorificação, ou mesmo de uma imposição de mãos, uma intercessão, uma manifestação em línguas estranhas, etc. Este dom é para a edificação espiritual da igreja. Pode até ocorrer de amanhã, aquele que foi curado, tomar a decisão de sair da presença do Senhor. Mas a bênção de edificação ficou na igreja. Os dons de curar não são para promover ou destacar alguém, como, por exemplo, ser conferido a um homem, o status de homem da prece poderosa. Mas este dom acontece no meio da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. O próximo dom é a operação de maravilhas, ou dons de maravilhas. Maravilhas ou milagres, são aquilo que acontece sem explicação, por causa natural. É sempre algo sobrenatural. A maravilha ou milagre, é a cura de doenças incuráveis. Por exemplo, a cura de um câncer, ou outra doença que seja incurável. Assim como os dons de curar, este dom espiritual também não é para promoção ou destaque de pessoas, mas para a glória de Deus. O próximo dom é descrito por Paulo como sendo o dom de profecia. É importante observar que este dom espiritual se manifesta através de uma visão, ou de uma revelação, ou ainda de um sonho, ou até mesmo de uma interpretação de línguas. O profeta é aquele que fala da parte de Deus, Porém, a profecia é aquilo que Deus revela ao profeta, e que fala acerca de algo no futuro. Dom de profecia é a maneira pela qual o Espírito Santo revela aquilo que ainda vai acontecer. O apóstolo Paulo ensina que a profecia edifica, exorta e consola. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, A palavra diz, Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia edifica quando se cumpre, exorta quando avisa antecipadamente para correção ou para livramento, e consola através da promessa de uma benção. Esta reflexão é parte do conteúdo utilizado nos seminários da Igreja Cristã Maranata. Até a próxima terça-feira, com mais uma edição do Seminário Internacional transmitido pelas redes sociais, quando continuaremos explorando este mesmo tema. A todos, a paz do Senhor Jesus! Sim, a Palavra Vindará!